Vocês não estão aparecendo a tela ainda, né? Ainda não. Então eu vou ter que compartilhar aqui. Espera aí, um segundinho. Então, deixa eu achar aqui. Bom, acho que já deve ter aparecido para vocês. Isso, apareceu. Deixa eu só ver. Isso. Está ótimo. Então tá bom. Primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez aqui, é um prazer compartilhar com vocês um assunto tão importante. Tem tudo a ver com a oração de São Francisco, né? Porque tem a ver com os animais. É sempre muito bom voltar à Casa do Caminho. Sentir essa vibração positiva dessas 26 pessoas que estamos todos juntos, né? No sentido de trocar um pouco de ideia, um pouco de informação. Crescer, conhecer como são as coisas, às vezes, pelas quais nós não estamos acostumados, né? Então, nesse sentido, eu sempre tenho a agradecer ao João, né? Por quem me fez o convite. Já nem me lembro mais quantas vezes eu tenho te da honra de falar com vocês sobre esse assunto. Mas eu tô bem feliz, tá? Então, vou tentar trocar com vocês aqui algumas informações nesse período. E no final a gente faz algumas perguntas. Eu sou o Robis. Vocês têm aí, pra quem quiser, meu Instagram, Robis Nassaro. Comecei há pouco tempo com o Instagram. Lá eu não publico nada, pessoal. É só assuntos referentes aos animais, que é o tema que eu estudo há muitos anos. E o meu Twitter é meu e-mail, tá? Então, quem precisar de contato, alguma coisa, por favor, tô super à disposição. Eu sou coronel da Polícia Militar. Me aposentei o ano passado. E trabalhei a maior parte da minha vida na Polícia Ambiental, aqui de São Paulo. Então, parte do que nós vamos conversar aqui não é apenas uma questão teórica, né? É uma questão de vida, de conhecimento, de trabalho na área. Eu sempre fui muito interessado em questões que envolvem animais, e não só animais silvestres, né? Animal em geral. Tenho livros escritos sobre isso. E sempre que posso, né? Eu sempre vario um pouco a conversa sobre maus-tratos dos animais, curiosidade dos animais, relação da curiosidade com as pessoas, né? Os animais e pessoas. E também procuro falar um pouco sobre tráfico de animais silvestres, que é um tema... Pouco recorrente. Ele só fica recorrente quando aparece uma ou outra foto na mídia. Mas quando fica um tempo sem ter uma ação de tráfico, as pessoas esquecem e os animais continuam sendo traficados aí, não só no Brasil, mas no mundo em geral. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o tema é tráfico de animais silvestres. Então, para vocês saberem, eu me aposentei o ano passado e hoje eu advogo causa ambiental, trabalho na área ambiental, tá? Essa é a minha linha de trabalho atualmente, tá? O que é o tráfico de animais silvestres? Já pararam para pensar? Todo mundo... Todo mundo não. Muita gente quer ter um papagaio em casa. Tem algumas pessoas que têm um gosto diferenciado, né? Uma cobra em casa, uma serpente. E animais com características silvestres. Como é que esses animais chegam na nossa casa? Alguns, regulares, onde você compra numa loja, com reprodução autorizada, marcado, com registro no IBAMA, com nota fiscal, com microchip, com todas as informações em relação à origem desse animal. E outros, como o papagaio, que é o exemplo que todo mundo mais conhece, vêm sem a linha porque ele foi trazido diretamente da natureza. Então, eu vou fazer algumas explicações. Nós vamos caminhar um pouco no caminho do tráfico de animais silvestres e vamos falar no final algumas dificuldades do porquê que o tráfico continua de forma bem presente no Brasil e no mundo. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, primeiro, o que é o tráfico de animais silvestres? Vamos começar entendendo o que diz a lei. A lei que trata dos crimes que tem como objeto, é assim que a lei fala, não é como a gente que gosta de bicho, a gente fala que nós somos tutores dos animais e outros nós somos pais dos animais. Os animais, cada vez mais, fazem parte da família das pessoas. Interessante, eu fui dar uma palestra para o Instituto Brasileiro de Direito da Família, BDFAN, e lá a conversa foi jurídica no sentido de indicar cada vez mais os animais PET, que são os animais de estimação, integrando a família, sendo vistos como membros da família. Isso é muito interessante, porque tem repercussões, por exemplo, quando um casal se separa, como é que fica com a guarda desse membro de família? Então, hoje o direito já até regula a questão que envolve a guarda de animais de estimação do casal. Então, isso cada vez mais indica quão amor as pessoas, as famílias, estão depositando nos seus animais de estimação. É bem interessante. Mas, eu só disse isso porque a lei, ainda no direito civil, ele trata os animais como coisa. Coisa se movente, que se move por vontade própria. Está lá no direito civil, isso não mudou. Existem alguns julgados que estão reconhecendo sem ciência os animais. Isso aqui no Brasil é novo, mas na Inglaterra já é muito comum, na Índia e etc. Então, isso, o nosso direito deve evoluir. Mas, de qualquer forma, a lei que trata dos crimes contra os animais, e em geral, o nosso foco aqui em animais silvestres, é a lei de crimes ambientais, lei 9.605, de 1998. Então, nós estamos perguntando lá no começo o que é ou o que é o tráfico de animais silvestres. E aí, vamos ler junto aqui. Lá no artigo 29, Caput está dizendo assim, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, sem a dívida permissão, licença, autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Detenção de seis meses a um ano e multa. Aqui fica a primeira mensagem. Nós não estamos tratando aqui de animal doméstico. Não estamos tratando aqui de cachorro, de gato, de galinha. Nós estamos tratando de animais silvestres. São aqueles animais cujas características genéticas são características de mais selvagens. Aqueles animais que nascem naturalmente no nosso território e que aqui permanecem. São animais endêmicos do Brasil. Animais silvestres, características selvagens. Não estamos falando aqui, então, de cachorro, gato. Nós estamos falando desses animais. Papagaio, galo da campina, passarinhos nativos em geral. Então, são desses animais que nós estamos conversando aqui, tá bom? Isso é bastante importante porque às vezes as pessoas confundem. Então, primeiro, o artigo 29 caput que eu acabei de ler, ele trata de animais silvestres, tá? E não domésticos. E a pena, pra esses crimes que eu acabei de comentar, é de detenção de seis meses ou um ano e multa. Vocês vejam que até agora, em nenhum momento, falou de tráfico de animais. Tá falando matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar. Não tá comentando nada de tráfico. Continuemos o artigo. Incorre nas mesmas penas quem pede a procuração da fauna, sem licença, autorização e desacordo com o obtido. Algo do trabalho. Quem modifica... Oi? Não, é que a gente pode continuar, Rob. A pessoa esqueceu de fechar o microfone. Não fechar o microfone, deixar só o Rob falando. Isso. Continuemos, então. Incorre nas mesmas penas quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criador natural. Até agora, a gente não achou conduta de tráfico. Essas condutas não são condutas típicas de tráfico. E aqui, no inciso terceiro, a gente começa a perceber um pouquinho mais. Quem vende, expõe a venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, bem como produtos e objetos deluriundos provenientes de criadores não autorizados ou sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente. Chama atenção para o que está escrito aqui. Aqui, incorre nas mesmas penas quem vende, expõe a venda, então o cara que está vendendo e o cara que, apesar de aparentemente não estar vendendo, está expondo, exporta, manda para fora, adquire, compra, guarda, esconde, guarda, fica consigo, tem em cativeiro, então aqui, aquela tiazinha que tem um papagaio em casa, irregular, está incidindo aqui neste artigo, ou em depósito, depósito é para parte do animal já abatido. Utiliza ou transporta ovos, então não é só animal vivo, ovos, larvas, aí sim, ou espécimes da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória. Volto a dizer, nós estamos comentando aqui do que é o tráfico de animais. Até agora o tráfico de animais não apareceu escrito assim, tráfico de animais. Vamos lá, só para ver o que está acontecendo aqui, estou tentando passar, bom, aí foi. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação, com prego métodos de instrumento capaz de provocar destruição em massa. A pena é aumentada de um triplo se o crime decorre de exercício de caça profissional, e aí vai. Então, pessoal, o que eu pergunto até agora, o que é o tráfico de animais silvestres? Pelo que nós lemos até aqui, não há um tipo, uma conduta específica chamada assim, traficar animais silvestres. O que nós temos aí, na lei de crimes ambientais, é um conjunto de ações que foram seccionadas, que separadamente constituíam o crime de tráfico de animais. A lei nunca mencionou e não menciona, em nenhum momento, e isso desde a década de 60, a lei 5.197, ela também não fala de tráfico de animais, mas nós temos que entender que o tráfico de animais é um conjunto de ações realizadas pelos criminosos com o objetivo de fornecer animais vivos ou mortos para os consumidores finais, que os utilizam de diversas maneiras, sendo mais comum, como todos nós sabemos, especialmente aqui no estado de São Paulo, que os animais traficados sirvam de animais de estimação. É o cidadão que compra um canário da terra, de alguém que é amigo ou de alguma forma chegou até ele, ele pergunta, quanto o senhor quer nesse canário? 50 reais. Aí olha o canário da terra, obviamente não tem nota fiscal, não tem anilha no pezinho, e ele é um animal que foi capturado da natureza, que está engaiolado. Este bicho é um bicho que foi traficado, mas que parte do tráfico ele foi retirado da natureza, foi transportado, foi provavelmente comercializado ou dado, e está sendo mantido na casa da pessoa. Qualquer uma dessas condutas, elas são separadas para poder facilitar o entendimento, mas qualquer uma dessas condutas, elas compõem aquele contexto maior de tráfico de animais, tá bom? Então, assim como em outros países, o crime de tráfico de animais, que não existe o crime, esse nome o crime, como eu disse, as condutas são seccionadas, ou ele foi pego transportando, ou ele foi pego guardando, ou ele foi pego comercializando, ou ele foi pego transportando, é crime no Brasil. Então, toda atividade realizada para obter o animal diretamente da natureza, sem autorização do órgão ambiental, é ilegal. Poxa vida, órgão ambiental, sim, quem cria animal para comércio, animal silvestre, tem que ter licença no IBAMA, tem que ter nota fiscal, e tem que ter aprovação, no caso do Estado de São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, ninguém está autorizado a ter um criador, um mantenedor de animais, e comercializar esses animais que eventualmente sejam reproduzidos, sem uma autorização específica. Qualquer animal da fauna silvestre nacional, sem um registro, sem uma origem legal, sem ter nascido de cativeiro, ele, se comercializar, ele configura o crime, uma das situações que eu acabei de ler para vocês, que está lá no artigo 29, um dos seus incisos, tá bom? Então, como é crime, o tráfico de animais silvestres realiza-se utilizando de técnicas para não ser percebido. É como se fosse um tráfico de drogas, pessoal. Os animais, eles são transportados, escondidos, são capturados de forma escondida, são comercializados de forma escondida, tá? Por quê? Porque ninguém quer ser flagrado cometendo esse crime. Então, ele é sempre escondido, tá? E isso ocorre ao longo de toda a cadeia que envolve o tráfico de animais, desde a sua panha com vida ou do seu abate, se for ser comercializado parte, pedaço de carne, etc., até a entrega da pessoa final, do consumidor final que vai receber, tá? Então, retomando. E aqui eu faço uma pergunta. Quem são as pessoas que caçam os animais silvestres? Já pararam pra pensar? Se eu perguntar pra vocês, uma vez eu fui dar uma aula aí, na Casa do Caminho, presencial, e perguntei, pessoal, quem tem animal silvestre em casa? Ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei de outro jeito. Pessoal, quem conhece alguém que tem animal silvestre em casa? Aí todo mundo levantou a mão. Claro, porque ninguém quer se acusar, mas todo mundo conhece pessoas que têm animais silvestres em casa. O sonho da minha mãe é ter um papagaio. Ela não tem. Eu falei, mãe, a gente aprende papagaio, 200 papagaio por dia em São Paulo. Ela falou, não, eu quero um não. Não, porque este papagaio que a gente aprende, ele é produto do tráfico. Qual que é o caminho correto quando você aprende o animal? Depositar um centro de recepção de animais que é oficial. Ele vai ser anilhado e, se tiver todas as condições, tratado de modo que ele consiga retornar à natureza para que ele possa ter a função ecológica para a qual ele nasceu, reproduzir e etc. Bom, então, lembrando, pensando um pouquinho sobre quem faz o tráfico de animais silvestres. Quem é a pessoa que caça? Normalmente, as pessoas que caçam os animais, lá no caminho do tráfico de animais, começando desde o comecinho, de onde surge aquele animal que vai parar na casa das pessoas? São pessoas de baixa renda. Essa é a característica do traficante, do caçador. Eles caçam os animais na natureza e são eles que fornecem para a cadeia do tráfico. Não se sabe o porquê, por exemplo, dos passeriformes, que são os passarinhos, os pequenininhos, serem os mais traficados no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas por volta de 90% de todos os animais traficados, e aqui falando, por exemplo, do Estado de São Paulo, que eu conheço bem, mais de 90% é passeriforme. Não são os pequenos passarinhos, canário da terra, pássaro preto, também, no caso de um pouquinho maior as aves, o próprio papagaio. Então, isso não se sabe exatamente porquê são os passarinhos, mas a ideia é que, como eles são abundantes na natureza, existe uma cultura de ter passarinho em gaiola. Eles não são tão caros. Eles são fáceis de capturar, de esconder e transportar. Tudo isso indica uma facilidade e uma preferência por esse animal hoje sendo mais traficado. E, assim, as ocorrências, quando nós flagramos, é sempre assim, um monte de caixa embaixo de fruta, caixa de leite escondida embaixo de banco, as formas mais cruéis de transportar, e por isso que os animais, muitos deles, morrem. Mas, quando esses animais morrem, aqueles poucos que sobrevivem, do ponto de vista financeiro, isso já está na conta do traficante. Se eu estou transportando 100 e sobrevive 10, eu vou cobrar por esses 10, o que eu cobraria por esses 100. A conta é bastante cruel. Tá bom? Um exemplo é esse que eu acabei de dar, né? Que eu vou dar. Em 2015, né? Me lembro bem isso. Estava na ativa. Um casal foi surpreendido transportando 500 passarinhos em seu veículo, lá em Registro, que é uma região bastante pobre. E eles obtiveram esses animais da própria região, o Vale do Ribeiro, que é bastante pobre. Eles estavam, inclusive, com o seu filho, de três anos, no carro, que estava transportando os passarinhos, todos colocados em caixas de leite. Tiro o leite, faço uma água e coloco uns 10 passarinhos lá dentro com o buraquinho. Assim, é bastante cruel. E essas pessoas, esse casal foi preso em flagrante. Ou seja, se o veículo não tivesse sido parado em um bloqueio por policiais e os policiais não tivessem tido aquela paciência de fazer uma fiscalização desse veículo, provavelmente esses animais teriam chegado ao seu destino. Na época, eu calculei o que o cidadão diz que iria receber pelos 500 passarinhos, dava na época por volta de 700, de 800 dólares. Oito vezes cinco, o quadradinho é quatro mil, oito vezes cinco, quatro mil reais para fazer o transporte desses 500 passarinhos. Aqui são fotos, uma foto que eu separei. Normalmente, o caçador, ele, quando entra no mato para caçar os animais, ele não entra para brincar, ele entra para caçar. Às vezes, ele pega o animal vivo, ele pega passarinho, ele pega a paca, mata a paca, tatu, mata a viado. Então, essas armas são armas típicas de caça. Hoje em dia, com uma autorização de caçador que foi dada recentemente para as pessoas para o exercício da caça do SUS escrofa e suas subespécies, que é o javali, javapor, etc., o potencial de fogo das armas é maior. Então, são ocorrências diferenciadas, mas, em geral, é esse tipo de arma que eu estou mostrando aqui para vocês, que vocês pegam. E aqui é simples assim, são bloqueios simples envolvendo policiais e que você consegue pegar a pessoa saindo do ambiente natural onde ele acabou de caçar animais. Então, como eu disse aqui, o tráfico de animais, ele se vale de pessoas pobres para empreender a captura. agora é um detalhe importante, essas pessoas pobres são elas que normalmente vivem em áreas envoltórias à unidade de conservação ou áreas verdes que têm esses atributos ambientais. Essa pessoa conhece esses animais, sabe onde ele está e esse valor da caça acaba sendo incorporado no valor do dia a dia, na renda do caçador. Então, como essas pessoas entendem que não há outra forma dela sobreviver e pelo fato dela conhecer o local onde esses animais estão e etc, ela consegue gerar renda fazendo esse tipo de atividade. Então, a captura dos animais silvestres acaba gerando complementação de renda para os caçadores, já que muitos deles vivem em locais distantes do centro urbano, onde há baixa renda e baixa expectativa de emprego. Tá bom? Bom, transporte de animais silvestres. Então, falamos sobre a obtenção dos animais, eles são obtidos lá do ambiente natural, são retirados e aqui é interessante vocês saberem, falando de São Paulo, que São Paulo não costuma ser um estado distribuidor de animais silvestres, ele é um estado recebedor. Outros estados, a captura acontece em outros estados e vem para os estados do sul, do sudeste e do sul, por conta de maior quantidade de pessoas e também por ter maior valor, ter mais dinheiro, é por isso que os animais vêm para cá. Agora falamos que o animal foi capturado, falamos sobre transporte. Então, normalmente, não são os próprios caçadores que fazem o transporte desses animais. Por quê? Porque para transportar você tem que ter um aparato logístico, normalmente um carro, dinheiro para combustível, conhecer bem a região e isso exige um tipo de patrimônio que o caçador não tem. Então, existe aí um atravessador, que é uma pessoa que pega o animal e entrega para o vendedor. Às vezes, o próprio vendedor é quem busca o animal com o caçador, mas em geral tem um atravessador. Tá bom? Dados de Ibama, por exemplo, indicam, como eu falei, que os animais são traficados dos estados do norte e nordeste para os estados do sul e do sudeste. Esse dado de Ibama está correto na nossa opinião. Eu fiz vários estudos sobre tráfico de animais enquanto nativa da Polícia Ambiental e, por exemplo, uma indicação é que um dos animais que a gente mais aprende aqui no estado de São Paulo, além do canário da terra, que é sempre o campeão, é o galo da campina. Não sei se você já viu, o galo da campina é um passarinho branco que tem manchas vermelhas e ele não tem um chapéuzinho, uma peninha para cima. Porque existe um passarinho muito parecido com ele que chama cardeal. E ele chama cardeal porque ele tem um chapéuzinho, um chapéuzinho de cardeal. Ele é vermelhinho e é como a Igreja Católica reconhece os seus cardeais. Então, eu estou falando desse passarinho. Esse passarinho não nasce naturalmente no estado de São Paulo. Ele é endêmico da Bahia. Agora, a pergunta é como a gente apreende uma grande quantidade de galos da campina aqui no estado de São Paulo se eles não são endêmicos ao estado de São Paulo? Porque eles são traficados. Então, quando a gente apreende na casa das pessoas, esse bicho está vindo da Bahia. Tá bom? E, para o transporte de animais silvestres caçados nos estados amazônicos, nordestinos e do centro-oeste, os traficantes utilizam, conforme o IBAMA, principalmente das vias terrestres. Aqui é um dado interessante. O tráfico de animais silvestres, uma característica nacional, é fazer com que esses bichos cheguem para cá pelas vias terrestres. quem conhece as vias federais, as rodovias federais, como, por exemplo, a BR-116, a BR-101, sabe que são milhares de quilômetros. Por melhor que seja, os nossos irmãos de fardos que trabalham lá nas rodovias, a fiscalização é pequena. Então, a chance da pessoa ser parada é muito pequena e eles colocam banana em cima, colocam palmito, colocam madeira, eles transportam como se fosse comida. E aí, na verdade, ele está transportando também bichos. E a chance dele ser flagrado em rodovias federais é muito pequena. Então, o que acontece que é importante que todo mundo saiba? Nós estamos falando de animais que são capturados em outros estados e que são trazidos para o estado de São Paulo. Então, vocês imaginem a rotina de animais em caixas de sapato, em caixas de leite, em sacolas, andando milhares de quilômetros, abafados com nenhum cuidado veterinário, nenhum mínimo de sensibilidade, de amor por esses animais. É assim que o tráfico faz. E por isso que tem tanta crueldade por trás do tráfico de animais. Como eu disse aqui, durante o percurso, que é muito longo, é necessário que os animais permaneçam vivos, mesmo diante das condições em que eles são transportados. Já que os traficantes se preocupam em não perder o investimento. Claro, o animal é mero investimento para o traficante. Obviamente que alguns dos animais acabam morrendo durante o transporte, porém isso faz parte da rotina dos negócios do tráfico de animais. E os que sobrevivem acabam sendo vendidos por valores que, pela perspectiva do traficante, compensam os riscos de investimento realizados. E o risco de ser flagrado durante o transporte faz com que os animais sejam submetidos a maus tratos, como eu falei. Isso ocupa porque os animais são transportados de forma que não chamem a atenção, eles não podem fazer barulho, eles não podem gerar volume que indica às autoridades um pretexto real para revistar as pessoas e as cargas. Então, a consequência dos animais são por vezes transportados sedados, apertados, sem poder se movimentar, em canos de plástico, nos bolsos, em mochilas, em caixas de leite. Quem já nunca viu uma matéria de pessoas transportando serpente no aeroporto? O cara coloca um monte de serpente amarrada em meia, coloca no pé, coloca até na cueca, gente. É coisa assim, simplesmente impossível de imaginar. As pessoas fazem isso por dinheiro. Então, essa é uma das características do tráfico de animais. Ou seja, animais se estivéssemos sem origem legal e transportados em situações que o submetam aos maus tratos. Aqui é um exemplo, né, de como uma ocorrência real de muitos animais sendo transportados no mesmo porta-mala. Né? Aqui. Então, aqui está lotado de, estava lotado de passarinho. E aqui é a conta, né, a conta, quanto que custa cada um, quanto tem, 191, 124, tá vendo? Isso aí é a conta do traficante, é o papelzinho onde ele coloca lá, total, ó lá, 2.101, ó lá, tá vendo? É absurdo. Sempre mostro essas fotos aqui nas minhas apresentações, né? Você vê, o carro parece que não tem nada, né? Você abre o carro, tem algumas caixas com alguma coisa fazendo um barulho, aí você vai abrindo, ó que vai saindo das caixas. Isso aqui são araras calindé, né? Que tem distribuição também no estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso, tá? Aqui são saguísse, muitos saguísse. Então, é bastante triste de ver. Falemos um pouquinho agora sobre o vendedor, né? Então, já falei que o animal, ele é capturado, é caçado, depois existe uma fase que é bastante cruel, que é o tráfico do animal, né? Que é o transporte, que é o transporte do animal do local onde ele é capturado até o ponto onde ele vai ser comercializado, né? Após a longa jornada de milhares de quilômetros da natureza até o ponto de comercialização, os animais são mantidos em casas, escondidos, aguardando que o interessado venha buscá-los. Há situações em que as pessoas intermediam a comercialização e há situações em que o próprio transportador vende e entrega o animal diretamente ao consumidor final. Eu, quando entrei na polícia lá, finalzinho de 80, comecei em 90, nas décadas de 80 e 90, quem não, os mais velhos sabem, existia muito no estado de São Paulo, cada vez menos, feira de rolo. Era nessas feiras de rolo que os animais silvestres eram expostos e comercializados. Lembrava um pouco aquelas feiras nordestinas, muito no Rio de Janeiro, cada vez mais é combatida, porque nessas feiras eles não comercializavam apenas animais, comercializavam droga, armas, produtos de roubo, então roubavam um pedaço do carro, vendia lá roupa, tênis roubado, por isso que era uma feira de rolo. No caso dos animais, as pessoas eram pagas pelos traficantes para ficar olhando, para ficar vendo se não tem polícia, a paisana, a polícia que está indo lá fiscalizar. eles ficavam incumbidos de acompanhar a movimentação dos policiais, o que dificultava sempre, no nosso caso, a realização de flagrante, era bem complicado. Porém, com o passar do tempo, em ampliação das ações de fiscalização, essas feiras diminuíram bastante. E aí o que acontece? Os traficantes começaram a usar estratégias um pouco diferentes. E aí, a técnica que atualmente eles utilizam, eles oferecem os animais silvestres nas feiras quando elas acontecem, mas por meio de crianças e os animais não ficam expostos. Os animais não ficam expostos. A criança oferece, quer um passarinho, quer isso, quer aquilo, aí se o interessado quiser, ele é levado a casa onde está o animal e as forças de segurança não conseguem saber onde é. E se por acaso se pega a criança, a criança não responde a crime, né gente? Então, é a receita perfeita para continuar cometendo em algumas situações esse crime de tráfico de animais. Tá bom? Uma outra ferramenta que vem sendo utilizada, muito utilizada, que recentemente até teve várias ocorrências que geraram bons flagrantes, é o uso da internet. Hoje se comercializa tudo pela internet. Você consegue tudo pela internet, inclusive comprar animais silvestres e irregulares. Eu me lembro e atuei nesse caso, em 2015, nós tivemos um serviço bastante interessante e a gente conseguiu flagrar um cidadão que estava vendendo jabutis, iguanas e cobras pela internet, tá? No município de São Vicente. Teve um outro caso que eu também particularmente atuei, o cidadão ele estava vendendo corn snake. Corn snake é aquela cobra, chama cobra do milho que ela tem origem americana. E ele vendia pela internet e entregava pelas pessoas no estacionamento do Center Norte, tá? Eu estou comentando, não estou fazendo crítica ao Center Norte, eu estou comentando como é que era. Como o estacionamento está aberto, o próprio Center Norte não tem como ter gestão sobre isso, ele comercializava para a pessoa, a pessoa comprava e ele entregava no carro, ficava no Center Norte. Nós prendemos esse cidadão em flagrante, a gente sabia onde ele morava, ele nos acompanhava até a casa dele e tinha muitas serpentes dentro da casa dele. Ele morava numa espécie de CDHU. Imagina, um apartamento pequenininho com um monte de cobra, ratos, que eram dados de alimentação e ovos de cobra dentro desse apartamento onde ele morava. Ou seja, esse traficante, como eu disse, ele sentia tão à vontade, tão à vontade para cometer esse crime em pleno centro urbano, ele mantinha um criatório de serpentes lá com todos os equipamentos necessários para reproduzir os animais, para as pessoas poderem comprar. então, é um absurdo a forma como o tráfico acontece e a gente não consegue ter uma ação efetiva para combater. E aí, um outro exemplo, é uma imagem de canários da terra. Esses canários da terra, se eu não estou enganado, eles estavam vindo da região de Presidente Prudente, foram flagrados pela polícia rodoviária. Eles estavam sendo transportados junto de malas que ficavam embaixo do ônibus. então, você imagina o sofrimento desses animais numa bolsa totalmente fechada e sem ar para respirar. São vidas, são vidas sem cientes, têm opção, sentem dor, fazem opção, escolhem as coisas, são vidas. Olha o que que o traficante estava submetendo esses animais. E aí, só para vocês saberem, essa era uma sacola que cada uma dessas gaiolas, uma gaiola ficava em cima da outra. Então, o que eu comentei aqui, essa é a cadeia do tráfico de animais, dos animais silvestres que são levados ao estado de São Paulo. Ela inicia por caçadores, pessoas de baixa renda, que entregam os animais capturados aos transportadores, que podem comercializar os animais diretamente ou a consumidores finais, ou eles repassam para outros comerciantes, até que esses cheguem aos interessados finais por meio do comércio que é desenvolvido de todas as formas possíveis, inclusive pelas redes sociais. Em cada uma dessas etapas, os animais silvestres são submetidos a extremos maus tratos. Muitos morrem e, por isso, os valores dos animais comercializados aos consumidores finais vão sendo complementados na medida em que os animais passam pela cadeia, de forma que os sobreviventes valham o suficiente para compensar os riscos nos traficantes. Se vocês forem observar, quem ganha menos nessa cadeia é quem está capturando os animais, é o caçador. Tem o atrafessador e aí vem o vendedor. Esse é o cara que mais ganha com a cadeia do tráfico de animais. bom, aqui, gente, é um mapa que eu fiz há alguns anos e que não mudou, tá bom? Cada pontinho desse aqui, esse mapa, se eu não estou enganando, cada pontinho desse que está em vermelho é uma ocorrência de tráfico de animais silvestres no estado de São Paulo. Essa é uma realidade, viu, gente? Não mudou. E se vocês observarem, a maior quantidade de ocorrências, elas estão ao longo das rodovias, que é onde a maior parte do tráfico é flagrado. E nos grandes centros urbanos. Veja como é a mancha do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e região metropolitana. veja como é a mancha do litoral paulista, né? Veja como é a mancha aqui, ó, da Dutra, que leva Rio de Janeiro a São Paulo, Vale do Paraíba. Então, essa é uma realidade. E se vocês acompanham os dados da querida Polícia Ambiental Paulista, uma polícia de respeito, mais antiga da América Latina e que atua de forma muito forte ao tráfico de animais, não mudou. Porque não adianta nada você ter um estado forte, rigoroso, quando o outro estado não consegue exercer o mesmo poder de fiscalização. Lembrem-se aquilo que eu disse. As indicações técnicas demonstram que os animais silvestres no estado de São Paulo, que são apreendidos, não tem, na maior parte das vezes, origem no próprio estado, vem de outro estado. Então, como você não tem uma organização sistêmica nacional mais efetiva para o combate ao tráfico de animais, vai ser, assim, uma espécie de aquilo que a gente fama fala, enxuga-gerro. São Paulo capturando um monte, prendendo um monte de gente que está traficando animais que os animais não são daqui do estado de São Paulo. Bom, uma vez que esses animais sejam apreendidos, então, se coloca no lugar de um policial ambiental. Na nossa cabeça, como pessoa do povo, que não conhece muita estrutura, não conhece muito o assunto, a gente imagina que ao policial flagrar essa pessoa, adotar providências penais, ele vai pegar esse animal que ele conseguiu salvar e vai levar para um centro, né? E que existe um centro super competente, super capaz, cheio de recintos e de poçoas para receber esse animal que é destinado originário do tráfico de animais. É assim que a gente pensa, né? Então, a estrutura está muito bem montada. Na verdade, pessoal, isso não é assim, tá? É o que eu falei aqui, né? Da leitura da norma, você imagina, você tem estrutura pública em local adequado, em quantidade adequada. Então, você imagina, o cara pegou 500 passarinhos lá em registro. Eu pergunto, registro? Essa região tem lugar para destinar 500 passariformes? Não tem. Você pegou 400, que nem na região de Ourinhos ali, você pegou 400 filhotes de papagaio, Ourinhos tem como receber 500 filhotes de papagaio, um monte de filhotes que precisa de suporte, alimentação a cada meia hora, acompanhamento, local correto, com calor, destinação, alimentação é dada de papinha ainda. Tem tudo isso, pessoal? Então, percebam que a estrutura em São Paulo costuma aprender por volta de 30 mil animais por ano que são traficados aqui. Então, nós não temos de fato o que a gente chama de centros de reabilitação em quantidade suficiente, é sempre um sofrimento. Então, quando o animal é resgatado, ele ainda passa por um sofrimento até conseguir ter um local adequado de destinação. Essa é a situação que ocorre no dia a dia da fiscalização. E a maior parte das vezes, quem nos ajuda são as organizações não-governamentais, porque às vezes você não tem setas, que são estruturas para receber, estruturas públicas para receber. Então, você sempre tem que contar com uma ONG e etc. e as ONGs também, elas não têm capacidade, elas não têm 24 horas pessoas para cuidar, é sempre uma estrutura de coração, mas com pouco recurso financeiro. Então, é sempre uma briga depois de conseguir resgatar o animal, mantê-lo vivo e dar uma destinação correta para ele. Tá bom? Então, existe sim uma certa dificuldade das forças de conseguir destinar. é o que eu falei, não raras vezes os animais silvestres eles acabam permanecendo dias em estruturas inapropriadas, às vezes nos próprios quartéis, porque não se localiza áreas para fazer destinação desses animais. Tá bom? Então, vamos lá. E um detalhe importante também, pessoal, é que tem situações que a gente às vezes desconhece, se você pega uma espécie que não é endêmica do estado de São Paulo, que não nasce aqui naturalmente, uma vez que esses animais estejam aptos para a soltura, eles não podem ser soltos no estado de São Paulo. Por quê? Porque se eles não são endêmicos, eles não têm possibilidade de serem soltos aqui no estado de São Paulo, porque eles podem provocar um certo desequilíbrio. E o estado de São Paulo tem pouquíssimas, por uma questão financeira, acordo de cooperação, etc., tem pouquíssimas, pouquíssimas ações de repatriamento desses animais. Então, isso gera uma certa dificuldade. Por vezes, os animais permanecem em cativeiro até o óbito, porque não tem como repatriar. Isso é muito triste. Então, e aqui a gente tem que falar um pouquinho sobre essas limitações. Você não tem hoje como repatriar o animal, você não tem quantidade de centros de reabilitação suficientes distribuídos no estado de São Paulo inteiro, e na verdade isso é uma réplica no Brasil. São Paulo, em relação a outros estados, está muito bem, mas está longe de ser um ambiente satisfatório para o bom atendimento de ocorrências de tráfego, mas São Paulo ainda é bom em relação ao resto do país. Mas, de fato, esses são gargalos. Tem um outro gargalo que é importante, por exemplo, a gente não tem um intercâmbio entre todos os estados para tratar de tráfego. Então, por exemplo, um estado prende alguém de tráfego de animais, por tráfego de animais, essa informação, o caminho, para onde ele foi, de onde veio, isso às vezes, e na maior parte das vezes, não é compartilhado entre as polícias. Vocês sabem que as polícias são estaduais, elas têm as suas prioridades, elas têm os seus próprios comandantes, elas têm o seu próprio governador, e elas têm autonomia. e é comum a gente não ter compartilhamento de informação. Os crimes de tráfego de animais, em geral, são interestaduais, então a gente precisaria ter um banco de dados acessível a todos os estados para tratar de um crime interestadual, porque senão o estado recebe o bicho e recebe o traficante e às vezes nem sabe que esse traficante já é procurado no Paraná, já tem um histórico enorme no Amazonas, essas informações precisam ser altamente compartilhadas, por quê? Porque o tráfego de animais caminha pelo Brasil inteiro, então não adianta você querer ter informação compartilhada só no estado, e aí você não vai colaborar com a redução e o combate ao tráfego de animais. Bom, e tem uma coisa que eu sempre gosto de falar e na minha opinião também tem muito a ver com essa limitação que a gente tem de combater o tráfego de animais, que é essa plena e absoluta sensação de impunidade, não é? Primeiro, o traficante, ou seja, ou aquele que estava caçando, ou aquele que está transportando, ou aquele que está comercializando, ou aquele que mantém em cativeiro, ele tem uma ridícula pena penal de até um ano de detenção. gente, um ano de detenção para o direito penal é nada. E o pior, você tem uma lei no país que chama Lei de Menor Potencial Ofensivo, Lei 9099, ou seja, todas as penas de até detenção de dois anos, ela acaba sendo tratada por essa Lei 9099. Tem uma exceção, por exemplo, Lei Crimes de Maria da Penha não entram nessa legislação da 9099, por exemplo. Mas na prática, o que significa? Essa Lei 9099, ela é de 95, ela foi criada para tentar fazer com que aqueles crimes menores, aquelas situações menores, elas acabem não gerando restrição de liberdade para as pessoas. Ela tende a gerar restrição de direito, não de liberdade. Ou seja, crimes de até dois anos de detenção não devem gerar restrição de liberdade. A pessoa tem que receber uma sanção que é um puxão de orelha. Então, ela vai pagar cestas básicas, ela vai doar horas do seu esforço pessoal para a comunidade. Então, quando esse crime de menor potencial ofensivo e qualquer um deles que tem um penalti de até dois anos de detenção salvo, alguns casos acontecem, o policial ele leva com a delegacia esse criminoso. Lá o delegado ele não lavra um flagrante, ele lava o que a gente chama de termo circunstanciado, que é um relatório. Esse termo circunstanciado ele vai para o Ministério Público, para o promotor de justiça. O promotor de justiça chama essa pessoa e fala, olha, o senhor cometeu um crime de menor potencial ofensivo, eu vou compor aqui com o senhor, se o senhor aceitar, nem denunciado, o senhor será. O senhor simplesmente vai escrever aqui que o senhor concorda com essa proposta de composição que eu estou fazendo, o juiz homologando, o senhor vai se comprometer a realizar aqui. Então, uma das sanções, por exemplo, que era mais comum, qual era? Pagar duas, três cestas básicas para uma organização não governamental. Então, o cara está com quinhentos passarinhos, é um crime só, então, não é um crime continuado, é um crime só, ele foi flagrado com quinhentos passarinhos dentro do carro dele. Qual é a pena que ele vai sofrer? Seis meses a um ano de detenção. Só isso. Um crime de menor potencial ofensivo vai gerar para ele duas cestas básicas. Em geral, é isso que acontece. Então, há uma plena, absoluta sensação de impunidade. Aqui, de fato, até falo isso pelo meu conhecimento profissional, o crime compensa. Por quê? Porque o cidadão fala, eu vou ganhar X mil reais e vou pagar duas cestas básicas. Vale a pena. não vale? Então, isso é, de fato, uma limitação ao combate ao tráfico de animais silvestres. Por quê? Porque a pena, ela não assusta ninguém. Não assusta mesmo. Tá bom? Isso é super, super, super importante saber disso. Bom, essa pena de seis meses a um ano de detenção, ela, ela, antes da lei de nove mil seiscentos e cinco, que é essa lei que a gente está tratando aqui, ela já chegou a ser uma, uma sanção de dois a cinco anos de reclusão. Isso na década de oitenta. E vocês, os mais velhos, devem lembrar que o pessoal fala assim, não, crime contra os animais silvestres é um crime inafiançável. Era assim que era pensado. Mas isso, desde noventa e oito, não é mais, pessoal. Essa sanção caiu para detenção e ainda entrou no guarda-chuva da nove mil seiscentos, da nove mil e noventa e nove. Logo, ninguém mais fica preso por cometer o tráfico de animais. Ninguém mais fica preso, porque o crime, ele não permite que a pessoa responda à presa e ele provavelmente nem será processado, porque esse é o rito da lei nove mil e noventa e nove. A situação para ele, só se ele for muitas vezes reincidente, para ele ser punido com algum tipo de sanção que vai gerar uma restrição de liberdade. Caso contrário, ele vai ter sempre uma forma de se livrar e não vai responder preso de forma nenhuma. Tá bom? E aqui até fiz uma comparação. Uma cesta básica aqui no estado de São Paulo custa em média noventa e três dólares. Quatrocentos, quinhentos reais. E esse é mais ou menos a sanção que se costuma determinar se for uma cesta básica. No Brasil, e é claro que a gente sempre faz esse tipo de... A gente tem essa ideia com aquilo que a gente sabe, não com o que a gente não sabe. Tráfico de animais é tudo escondido. Então, imagina-se que movimento em geral 12,5 bilhões de dólares por ano o tráfico de animais. E 12 milhões de animais seriam traficados todo ano no Brasil. Então, quando você fala que você vai apenar alguém com 93 dólares, quando o valor que se tem em geral é de 2,5 bilhões de dólares por ano, é uma coisa simplesmente ridícula e que faz com que isso de certa forma acabe incentivando o tráfico. Parece que o tráfico realmente compensa. Sensação de impunidade. E uma coisa que é importante também e que também não gerou efeito, isso acaba também de alguma forma impedindo o combate ao tráfico de animais, que é o seguinte, a lei anterior, a lei que na verdade regula a questão de como se pode ter animais na casa das pessoas, ela é da década de 60. A ideia daquele legislador era o seguinte, olha, em geral, os animais pertencem à união. Era assim que estava naquela época. Hoje os animais pertencem a todos, é um bem de interesse difuso, é assim que nós falamos tecnicamente, mas naquela época falava assim, pertence à união. Ninguém pode ter esse bicho, mas para evitar o esforço de caça, para fazer com que as pessoas não queiram ir à natureza obter o animal diretamente, eu vou permitir que alguns exemplares sejam retirados da natureza e vão para criadores. Esses criadores vão reproduzir esses animais e os seus filhotes, geração S2, F2, poderá ser comercializado. Essa era a ideia daquele legislador da década de 60, que é o que até hoje, então o que fundamenta você ter criadores registrados para comercializar os animais é essa aí da década de 60. A ideia foi essa, só que mesmo com todo esse esforço, mesmo com todos esses criadores, etc., você ainda não consegue ter uma redução do tráfico de animais. Ou seja, essa estratégia do legislador, ela obviamente não funcionou. Agora, por que ela não funcionou? Pessoal, quem tem comércio, mesmo que não tenha, tem noção. É muito, muito caro você ter um criador, você tem que ter um veterinário, você tem que ter remédios, você tem que ter pagamento de tributos, você tem que ter o local adequado, tem custo, todo o cuidado com os animais. Então, imagina, hoje, fazendo uma ideia de dinheiro, um papagaio está por volta de 526 dólares, só que você consegue comprar no mercado negro por 78 dólares. Então, é muito mais correto, adequado para as pessoas que se compre diretamente do traficante. Por quê? porque o animal custa muito mais barato do traficante. E tem alguns aspectos, eu estou falando, por exemplo, do papagaio, que é até importante você saber, o papagaio demora 10 anos para atingir a sua maturidade sexual, e por vezes ele posta obras uma vez por ano só, e ele é monogâmico, ele tem que ter a parceira dele. Você imagina, como é que você consegue produzir filhotes e comercializar por um preço que quem não tem nenhum desses cuidados comercializa? Jamais. Então, essa estratégia, ela também aparenta não ter funcionado. Bom, e aqui, algumas conclusões rápidas. Os crimes contra a fauna silvestre, eles são considerados o menor potencial ofensivo, acabei de comentar. O delinquente, o criminoso, sabe que se for condenado, sua pena será alternativa, restritiva de direito e não de liberdade. O crime compensa, na verdade. A característica da difusidade do tráfico, ou seja, ele acontece de forma pulverizada, escondida, etc., similar ao tráfico de drogas, ele induz essa sensação de impunidade ao delinquente. Ele não acredita que vai ser preso pelas forças de segurança. Aqui, até comento, eu orientei um trabalho de mestrado onde a pessoa conseguiu pesquisar que os passarinhos, em geral, na casa das pessoas vivem em média sete, oito anos. E a gente confrontou isso com os dados da polícia. A gente consegue descobrir que um animal está na casa da pessoa por vezes, só dez anos depois do animal já estar lá. Então, de nenhuma forma a pessoa sente algum tipo de receio de comprar o animal do tráfico. É só por sua consciência. Então, são situações que nós precisamos construir para conseguir melhorar. Como eu disse, o tráfico de animais ultrapassa as fronteiras dos estados. não tem intercâmbio das forças de segurança com inteligência, com informações. Nós precisamos disso. E uma outra coisa que é importante é o que eu sempre falo. A gente tem uma cultura de ter animal silvestre para ficar em cativeiro. Todo mundo quer ter. Quantas vezes eu não peguei pessoas que tinham jabutis embaixo da sua cama, porque lá na terra de onde ele veio, jabuti embaixo da cama, vivo, ele ajudava a criança com bronquite. São situações que a gente vê no dia a dia. Então, tem uma cultura de possuir animais silvestres, só que as pessoas não se interessam em possuir animais silvestres regulares, marcados, anilhados, com origem, com nota fiscal. A ideia é sempre pagar menos. E como eu falei, os altos preços dos animais silvestres no mercado regular geram demanda de captura e comercialização de espécies movimentando o tráfico de animais. A falta de estrutura apta a receber todos os animais criam dificuldades operacionais também para combater o tráfico de animais. Hoje, se a polícia ambiental parasse de fazer a parte de flora, ver desmatamento, e fizesse só ações de tráfico, ela poderia, em dois, três dias, abarrotar esses centros de recepção de animais e você acaba não tendo o que fazer com eles. A situação é essa há muito tempo, não é de hoje. E como mencionado, uma característica marcante nos estados fornecedores é a pobreza dos caçadores que vivem em constante estado de necessidade. Em função das condições dessas famílias, eles se veem obrigados a realizar todos os tipos de tarefa para sobreviver, sendo inclusive a caça uma dessas tarefas. Como eu disse, não são eles que ganham recursos bilionários pelas organizações não governamentais, que ganham os recursos bilionários mencionados, que são gerados pelo tráfico de animais. Quem ganha é sempre o vendedor e um pouco o atravessador. Por isso, essas pessoas que caçam esses animais silvestres, que são as pessoas que sabem onde eles estão, nós precisamos cuidar delas. Se a gente cuidar delas, talvez o tráfico de animais reduza significativamente. Como, por exemplo, eu falei, há inúmeras estratégias para serem implementadas. E aqui, eu sempre faço a lembrança, não sei se vocês se recordam, teve uma época que o jacaré de papo amarelo do Mato Grosso, do Pantanal, ele entrou numa lista de animais ameaçados de extinção. Isso foi na década de 80. Foi exatamente por conta da década de 80, na década de 80, esses animais terem entrado na lista de ameaçados de extinção, que tinham os coreiros do Pantanal, que esse crime de tráfico de animais foi elevado e se tornou inafiançável naquela época. Foi por conta disso. Mais pra frente, na década de 90, esse crime voltou a ser de menor potencial ofensivo. Mas o que acontece? Se você for no estado do Mato Grosso, muitos guias pantaneiros eram ex-caçadores de jacaré. As pousadas começaram a investir porque eles, caçadores, sabiam onde esses animais estavam. E era muito mais interessante pros caçadores virar guia de ressorte que leva as pessoas pra verem os animais vivos na natureza. Eles ganhavam mais dinheiro, ganham mais dinheiro fazendo isso. Fizeram cursos de línguas. Então, houve uma mudança de paradigma. Hoje, o jacaré de Papa Amarelo tem até uma certa preocupação do IBAMA e dos órgãos ambientais do estado porque ele se reproduziu demais, porque não tem tanta onça, então ele está se reproduzindo demais, até talvez seja necessário um certo controle, porque você não tem mais aqueles coureiros do Pantanal. Por quê? Porque eles perceberam que era muito mais legal e recebiam mais, eles serem guias do que eles ficarem correndo risco de matar bicho, tomar tiro, ser preso e etc. Olha só, então essa ideia foi muito, muito, muito boa. Tá bom? Então, aqui eu quero me colocar à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, agradecer pelo tempo, é uma imersão, é rápido, não tem como a gente aprender tudo sobre tráfico de animais de uma hora pra outra, né, mas eu espero que eu tenha dado assim um insight pra vocês perceberem como é que funciona. Então, aquele papagaio que tá na casa de alguns senhores, que tá na casa de alguém que vocês conhecem, que você olha, não tem a linha, não tem nota fiscal e etc., ele é um sobrevivente deste caminho que eu acabei de comentar, né, ele é um bicho que, um Highlander, né, que ele conseguiu sobreviver a todas as situações desde a sua captura, o seu transporte por milhares, por centenas de quilômetros, a sua comercialização até chegar numa gaiolinha na casa dessa pessoa que vocês conhecem, tá bom? Então, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, né, fazer uma conversa com as pessoas, né, se você realmente quer muito ter um animal, tente, não, tente não, compre esse animal de um criador regular, só assim ele vai, tem a garantia de que ele não veio da natureza, que ele não passou por vários estresses que os animais outros passaram, tá bom? Deixa o animal silvestre na natureza, ele é muito mais bonito lá do que numa gaiola, tá bom? Então, fica à disposição, caso tenha alguma para me fazer, tá bom? Foi um prazer, agradeço mais uma vez, agora eu vou parar de compartilhar a minha tela, tá? Muito bom, Rob. Pessoal, vamos abrir para perguntas, esclarecimentos, vamos lá? Carol? Caso tenha, caso tenha. Pode perguntar, Carol. Bom, muito agradecendo pelos esclarecimentos, doutor Robes, foram maravilhosos, eu só queria comentar que o projeto Tamar é um projeto também que deu certo, aqueles que faziam a captura das tartarugas passaram a ser os cuidadores da reprodução, então, isso prova que, o senhor deu esse exemplo do jacaré de papo amarelo também que eu desconhecia, mas isso só significa se a gente investir na educação e no amparo dessas criaturas que sobrevivem, eles não têm a menor noção, eles são o elo mais frágil dessa cadeia, então, se investir, ajudar, como foi feito com Tamar, mas realmente há uma diminuição muito grande, então, só para concluir, o problema está sempre no ser humano e na consciência e no respeito que, lamentavelmente, não se tem da natureza como um todo, né? Mas muito agradecida pela aula, foi maravilhosa. Não, eu que agradeço pela oportunidade, a senhora tem razão, e eu sempre me preocupei, porque a maior parte das vezes, quando você vai no ambiente de captura dos animais e prende o caçador, você vê como é o caçador. O caçador não tem caminhonete, o caçador não tem celular, o caçador é uma pessoa pobre, é uma pessoa simples e que ela só está fazendo aquilo porque ela não tem outra fonte de renda. Então, trabalhar com essas comunidades e tentar ensiná-las a ser guias, a ganhar dinheiro de uma outra forma, e eles passam a ser os grandes protetores desses animais, porque esses animais deste jeito passam a gerar muita renda, muito mais do que eles estão acostumados. E detalhe, ele não se expõe. Na época dos coureiros do Pantanal, um matava o outro. Um coureiro matava o outro. Agora não. Agora você é pelo teu esforço de estudar, de conversar com as pessoas, de ser um guia bom, você sabe onde estão os animais, você sabe, você não interfere na natureza, eles só estão vendo. Eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, os japoneses amam ser bird washers, eles são observadores de passarinho, eles andam o mundo inteiro atrás disso, eles pagam fortunas, fortunas para ir nesses ambientes naturais para observar passarinho. e a gente aqui no Brasil precisa evoluir muito, porque a gente ainda não tem local para receber, guias para receber, estrutura para receber, eles pagam fortunas, fortunas. Então, olha quanta oportunidade a gente pode gerar para essas pessoas que mais do que nós conhecem as espécies, conhecem o tipo de alimentação, conhecem onde elas estão, a época de reprodução, são essas as pessoas, basta a gente investir nelas. Nelas. muito legal. Mais alguém? Vamos aproveitar, pessoal. Então, eu vou fazer a minha pergunta. A gente podia tratar também o outro lado da cadeia, conscientizar as pessoas para não comprar esses animais, mesmo tendo essa diferença de valor, você quer ter? Compra um legalizado, não dá para ter, segura a onda, faz uma poupança, vai juntando dinheirinho, compra quando dá, quando não dá, porque se os caras trouxerem e não conseguirem vender, eles também não vão querer comprar do intermediário, o intermediário não vai atrás do caçador, a gente tem que trabalhar os dois extremos, não é? Isso, o senhor tem razão. Na verdade, eu sempre falei desde cedo que a cultura só muda com a educação, não é? A pessoa, às vezes, ela traz do berço uma cultura que vem dos seus pais de querer ter animais em gaiola, não é? Por exemplo, falando de passarinho. Só que quando a criança, lá na escola, aprende com a professora, olha, passarinho bonito é passarinho solto, passarinho na natureza, isso vai mudando a cultura, tem que ter educação, tem razão. São várias frentes que nós temos que abrir, várias frentes. As pessoas mais velhas, não que elas não tenham capacidade de aprender, muito pelo contrário, mas elas têm mais dificuldade de aprender. A pessoa criança, quando ela aprende desde cedo, é ela que vai falar, papai, lixo no lixo, passarinho tem que estar fora da gaiola. Então, eu concordo plenamente. São várias frentes que nós precisamos abrir para que a solução aconteça. Mas, o que eu percebo é que, apesar de todo o esforço, e eu posso falar, porque desde o comecinho de 90, eu acompanho os dados de tráfego, etc., o Estado de São Paulo continua com apreensões muito grandes. Então, significa que tem muito espaço de aperfeiçoamento, muito espaço para a política pública de tráfico dos animais. Esse é um assunto que a gente quase não ouve falar até o dia que você vê uma ocorrência e todo mundo fica com o coração partido. Aí, depois de um mês, ninguém lembra mais e o tráfico comendo solto. Então, concordo plenamente, a educação, se as pessoas não compram, você não tem oferta, ninguém vai atrás. Então, fechar as duas pontas, dar oportunidade para o caçador para que ele tenha alguma renda e também ter educação ambiental para que as pessoas que, se quiserem ter o animal, comprem de criatórios regularizados. Sim mesmo. Mais alguém? Vamos, pessoal, nós temos tempo ainda. Vou aproveitar e tirar uma dúvida. Uma pessoa, por exemplo, um João. Vamos colocar o nome de João porque não tem nenhum João aqui, entendeu? Tem, tem, tem o João. Tá bom, João. João, você é o criminoso, me faça o endereço que eu vou mandar fiscalizar lá já. O João é o criminoso. O João está lá, ou ele mora numa região mais afastada, ou ele está passando numa região mais afastada. aí ele pega um animal que está gravemente ferido. Ele tenta encontrar alguém para cuidar daquele animal. Enquanto isso, ele tem que prestar o primeiro socorro, senão o animal morre. De alguma maneira, o animal se apeiçoa a ele. Qual seria o procedimento para que essa pessoa pudesse ficar com esse animal? Ela já não comprou de um criador, mas, dada essa circunstância que ela encontrou esse animal numa situação praticamente sem vida já. Ela foi atropelada, ela caiu, ou aqueles filhotinhos pequenininhos que muitas vezes dependem da mãe. A mãe é levada embora e aquele filhote, se ficar na natureza, ele não sobrevive. Verdade. Qual seria o procedimento? Prender o João. Seja preso. Não, é o seguinte, gente, a legislação não prevê que uma pessoa, mesmo nessa situação, depois de prestar os primeiros socorros, possa permanecer com o animal sem origem. Existem, excepcionalmente, muito excepcional, algumas decisões judiciais de pessoas que tiveram animais, tipo, a pessoa está com 40 anos com o papagaio nessa situação. Então, o papagaio, filhote, estava no meio da rua, caiu o filhote, a pessoa cuidou, criou 40 anos, morreu a pessoa e o papagaio, vocês sabem, viga 80 anos, deixou de herança para o filho e o filho está lá com o papagaio até hoje. raríssimos os casos de ter ação judicial mantendo o animal com essa pessoa. Em geral, na prática, funciona assim, você vai prestar o primeiro socorro, você pode primeiro prestar o primeiro socorro, só que você tem que dar registro oficial de que você está dando esse atendimento e que você está com o animal silvestre naquele momento. Na primeira oportunidade, então, na prática, eu estou dizendo, ligar para a Polícia Ambiental, ligar para o IBAMA, ligar para a Guarda Municipal, dizer, olha, eu estou aqui com um tucano que acabou de cair, está com a pata quebrada, no caso do João, eu sou veterinário, eu estou prestando atendimento veterinário, depois eu faço lá um laudo clínico e ele vai permanecer na minha clínica porque ele não tem condição de ser transferido. Quando ele melhorar, eu vou até o centro de destinação de animais que tem, por exemplo, aqui em São Paulo, tem no Parque Ecológico do Tietê e vou levar esse animal lá. Lá ele também vai ter atendimento veterinário, se ele estiver bem, ele vai incorporar um programa de reintrodução, de soltura desse animal de novo na natureza. Esta regra, pela lei, ninguém pode, depois dos primeiros socorros, permanecer com o animal irregular, porque aí ele passa a ser irregular. A intenção dele é boa, ele salva o animal, mas depois ele tem que restituir esse animal para esses recintos, porque a ideia é que esse animal não fique engaiolado, a ideia é que esse animal volte para um programa de soltura na natureza. Mais alguém, pessoal? João, eu sou o traficante. Eu não quero ser preso. Eu vou... O que será? Além de gato, o que mais tem na tua clínica? Gato e cachorro aqui. Gato e cachorro, né? Mais alguém, pessoal? Vamos aproveitar o momento. Eu queria só... Eu queria fazer um comentário, está com a minha mãozinha levantada. Eu não sei levantar a mãozinha, Carol. Depois você pergunta, Rocha. Procuro, procuro, porque eu não acho. Então, não por acaso, eu já assisti um documentário de uma ONG ou uma instituição que ela faz a recuperação de peixe-boi que está na lista de animais extintos de ameaçado de extinção. E o que me doeu muito é porque os caçadores, assim, de uma maneira muito cruel, eles matam a mãe e essa ONG, esses biólogos, resgatam e mostram todo o criadouro. Quer dizer, até o leitinho ele é manipulado de uma maneira... Não, esse aqui não dá certo, ele não engorda, então vamos pôr mais outros componentes. Quer dizer, existem ilhas de consciência, de conhecimento, e melhor, é um amor, porque um biólogo são jovens, estão lá no Amazonas fazendo isso, quer dizer, dá para ter esperança, embora sejam núcleozinhos, e é um animal que está na lista de ameaça de extinção. Então, o que eu sempre falo, porque conheço a estrutura do Estado, o Estado, em geral, ele não consegue ter recursos para tudo, e o Estado é bom para criar as coisas, mas é péssimo para manter as coisas. Então, quando você tem uma estrutura, por exemplo, uma organização não governamental, no caso dessa de cuidado de peixe boi, em que ela é uma ilha de excelência, de conhecimento, ela conseguiu se desenvolver, o que o Estado tem que fazer? Estado, eu digo, qualquer, pode ser o município, Estado ou União, ela tem que conveniar com essa estrutura e fazer aporte financeiro, como uma estrutura de apoio, porque assim, os animais, as pessoas não se preocupam, mas animal é responsabilidade do Estado, animal, por exemplo, voltando a falar agora de cão e gato, a responsabilidade do cão e gato no município, que está solto, o bicho aí, é do município, ele tem que agir, só que ele não vai agir enquanto não for acionado, porque é dinheiro, e ele não tem, em geral, grandes políticas para cuidar disso, tem alguns sim, mas é pouco em relação à necessidade, a mesma coisa, você imagina, tem a ararinha azul, tem a arara grande azul, tem o peixe boi, tem a arpia, todos esses animais, tem o gato do mato pequeno, o gato do mato grande, o gato morisco, o gato maracajá, a jaguatiriga, todos esses animais, a onça sussuarana, a onça preta, a onça párena, todos esses animais estão ameaçando a extinção, quem que cuida disso? Em geral, você tem aqui no Brasil o Instituto Chico Mendes, que é muito bom, mas que também não tem recursos para ficar, os primatas, por exemplo, o Chico Mendes é nosso, é excelente, até o presidente é meu amigo, são pessoas excelentes, são muito bons profissionais, mas você não vê tantos recursos para lá, então, assim, em geral, a gente tem bastante conhecimento, muita gente com boa vontade precisa encontrar uma forma de fazer cair dinheiro, porque é o que sustenta, precisa de dinheiro para o leite, para manter as pessoas, porque elas também precisam comer, precisam ter trabalho, e tudo isso, manter o recinto, mas eu concordo, o certo seria pegar essas ilhas, se elas forem de ONG, implementar com recurso público, e o próprio poder público conseguir ter uma estrutura que possa dar atendimento para esses animais, cada um com as suas especificidades, suas regionalidades. é isso mesmo. Obrigada, doutor. Imagina. Rosa, pode fazer sua pergunta? Ah, tá. Doutora, uma dúvida que eu tenho aqui, sabe aquelas tartaruguinhas tigre, aquelas tartaruguinhas de água? Sim, tigre d'água. Isso. Elas são consideradas ilegais para ter em casa mesmo, ou não? Você tem duas espécies de tigre d'água, uma que é originária dos Estados Unidos e outra que é originária do Rio Grande do Sul, que é endêmica do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Esta que é endêmica do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e a outra que é americana, e para você só ter ideia, a diferença que tem é a seguinte, a americana tem no olho dela uma faixinha alaranjada, e a brasileira, gaúcha, além de usar bombacha e tomar chimarrão, ela tem uma faixinha verde, você não percebe nada alaranjado em cima do olho, tá? Qualquer uma dessas espécies, qualquer uma dessas espécies, para você ter em casa, você tem que ter uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela vai dizer esse bicho é regular. Por quê? Porque aqui é americana, como é que ela foi, para ser introduzida no país, ela precisa de autorização. Tem criador que traz o bicho aqui, reproduz e comercializa, mas tem que ter um registro. A do Brasil, como é nacional, também tem que ter um registro. Ou seja, tig d'água, tem que ter, no mínimo, uma nota fiscal. E a punição para a pessoa que tem uma espécie dessa também? É o mesmo, seis meses a um ano de detenção. Se for o seu caso, depois me passa o endereço que eu mando a polícia aí, sem problema. não é o meu caso, não é o meu caso. Mas você conhece alguém, né? Eu conheço, entendeu? Eu conheço, mas foi assim, o que aconteceu, vou resumindo para o senhor o que aconteceu. Essa tartaruguinha veio pequenininha do tamanho de uma moeda. Foi ganho. Foi ganho. Não, não a vejo mais, nem sei mais que fim que deu, mas foi assim. Veio pequenininha, ficou 15 anos com a pessoa. Um belo dia, a vizinha falou para ela que ela ia ser presa, porque ela tinha aquela tartaruguinha em casa. E era uma idosa. Entrou em pânico que ia ser presa, que ia ser presa e acabou dando fim. Mas foi uma tristeza muito grande, porque houve muito chão. choro. Deixa eu só explicar uma coisa, até para que todos saibam. O decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais, ela tem uma situação que ela chama de entrega espontânea. O que é entrega espontânea? Você liga para a polícia, aqui no São Paulo, e a polícia ambiental diz, olha, eu gostaria de fazer uma entrega espontânea do meu ou daquele animal que está comigo. Neste caso, quando a entrega é espontânea, ela não foi fiscalizada, ela ligou para explicar, essa pessoa não se submete a crime nenhum, nem a multa nenhuma. Por quê? Porque a lei incentiva a entrega do animal silvestre e não impondo a essa pessoa nenhum tipo de responsabilidade. Essa senhora não precisava dar um fim, porque às vezes ela está sendo mais cruel, joga na rua e aí? Ela deu para uma outra pessoa, uma pessoa cuidou, mas assim, ela perdeu o contato e tudo, mas ela passou para outra pessoa, ficou sabendo que um aquário era muito maior do que ela estava acostumada, então ela tem uma vida muito boa lá, entendeu? Mas assim, depois ela perdeu o contato, mas assim, para ela se desligar foi muito difícil desse bicho, com medo de surpresa. Então, isso acontece com um papagaio, as pessoas criam amor, conversam com o papagaio, o papagaio canta o hino do Corinthians, xinga a mãe, a pessoa pega um amor, como é que vai fazer? Mas a gente tem que, a gente tem que explicar a regra, a regra é a seguinte, porque se for, compreenda, todo mundo, quando for fiscalizado, vai falar que o papo passarinho era pequenininho, que cuidou e etc, só que se você vai na casa dessa pessoa, tem milhões de animais que foram obtidos do tráfico de animais e que a gente está incentivando. tem que pensar nisso também. Entendi. Carmel. Carmel está brava. Ela vai te matar, Rosa. Você está com medo, você falou de tartaruga e ela ficou com ciúme. Ah, pessoal, muito bom a conversa, obrigado, Rob, mais uma vez, fico agradecido de ter aceito o meu convite. Depois que eu te achei, nunca mais te larguei, né? Demorei para te contar. Não, ótimo, é um prazer, pelo amor de Deus. É sempre muito bom. É um prazer mesmo estar com você sempre, todo ano, sua cadeira é cativa, já comigo aqui, já faz mais de cinco anos, acredito eu, que quando você começou. Faz. eu peço para você continuar conosco, que nós vamos fazer vibração. E hoje, antes de a nossa querida Nilce fazer as vibrações, Nilce, eu recebi um pedido para a gente fazer uma vibração especial para a mãe de uma ex-aluna minha. A mãe dela está internada, ela mora em Niterói, está internada no hospital do Ingá, lá em Niterói, ela está passando, ela está com Efizemo com Moná, né? O nome dela é Neuza Marques Ferreira, então vamos assim, metalizando a dona Neuza Marques Ferreira, com muito carinho, com muito amor, vamos todos em pensamento, ir até esse hospital com a ajuda do plano espiritual Amigo, os mentores que sempre estão conosco, no Hospital Geral do Ingá, que fica lá em Niterói, e vamos até o quarto da dona Neuza, envolvendo toda a parte respiratória, como nós estivéssemos mandando esse ectoplasma, envolvendo toda a parte pulmonar, respiratória da dona Neuza, onde nós fomos fazendo aquela dispersão daqueles fluidos densos daquela região, colocando um fluido de oxigênio espiritual em seu nariz, para que ela possa respirar esse fluido descongestionante para atuar em seu pulmão. Mais uma vez, metalizando toda a caixa torácica dela e passando fluidos descongestionante, calmante, em toda a região, trabalhando o seu mental para que ela fique sossegada, tranquila, que ela possa saber que estamos todos aqui, neste momento, envolvendo-a com muito carinho, com muito amor, praticando a nossa caridade diária para o nosso irmão, independente de quem seja. Vamos mais uma vez, somentalizando a dona Neuza, como nós estivéssemos fazendo uma grande roda em volta e colocando-a deitada na sua maca, no centro desta roda, onde nós estamos liberando, através da nossa boca, esse ectoplasma, esses fluidos curadouros que possam envolvê-la da cabeça aos pés. Que ela tenha uma excelente semana, que os médicos da Terra possam tratá-la com mais carinho, sendo influenciado pelo amor dos seus mentores para que resolvam a situação da dona Neuza o mais rápido possível. Que assim seja, graças a Deus. Eu presto para a nossa querida Nilce continuar fazendo as vibrações, não esquecendo as vibrações do nosso grupo de vibração e as nossas águas. Pode continuar, Nilce. Eu vou aproveitar o gancho, professor João, e vou pedir também pela minha mãezinha, Ed Farani, que está há dois dias na UTI do Hospital Santa Cruz. Para que ela melhore, que Jesus faça o melhor por ela, porque ela tem já uma idade muito avançada, 102 anos, então eu queria que todos pudessem fazer uma mentalização de muito avançada. O nome dela, Nilce? Ed Farani. Então vamos assim, envolvendo a dona Ed Farani, a Nilce vai mentalizando, já vai abraçando mentalmente. O que é que está acontecendo com ela? Ela teve um problema de infecção muito forte, urinária. está certo. Então vamos envolvendo a dona Elie Farani, com muito carinho, com muito amor, trabalhando, mentalizando toda aquela área gênita urinária, ativando as células do rim, da bexiga, para que possamos transformar todas aquelas células, não só em células sãs, ativando o sistema imunológico, para que possam potencializar todas aquelas células, mentalizando fluídos, curadores, anti-inflamatório, potencializando o antibiótico que ela está sendo utilizada, vamos mentalizando espiritualmente toda aquela região, na região gênita urinária. Vamos pensando, deixando nossos lábios entreabertos, para que possamos liberar esse nosso ectoplasma, para envolvê-la toda aquela região gênita urinária, trabalhando a parede da bexiga, desinflamando, passando o fluido ectoplásmico e toda a mucosa, toda a parede da bexiga, desinflamando, trabalhando o mental dela também, que ela se sinta calma, da Nilce também, que a Nilce possa mentalizá-la com mais carinho, nessa situação, que todo o sistema imunológico da Nilce potencialize também. Vamos assim, agradecendo, que ela tenha uma excelente semana. Graças a Deus. Agradecidos que somos, Senhor, pela nossa aula de hoje, pedimos também, Mestre Amado, pelos nossos mentores, que nos ajudem, Dr. Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, ajudem a todos nós, e aos nossos irmãos menores. Pedimos também, que fluidifique a nossa água e a dos nossos pets com os remédios necessários para cada um. E também pedimos, Senhor, pelos livros de anotações, em que todos também pedem pelos seus pets e que ajude a todos. Também gostaríamos que fluidificasse mais uma vez a nossa água e a de todos, mais uma vez falando, com todos os remédios necessários, espirituais, físicos, e também nos ajudando materialmente nas necessidades, para que possamos ajudar a todos que precisem e necessitem, fazendo assim a nossa melhora interior. Agora pedimos também, Senhor, pelo nosso planeta. Vamos vibrar para que haja paz pelo nosso país, pelos nossos lares, pelos nossos amigos, e também, por que não, pelos nossos inimigos. E que o Senhor possa ajudar todos, porque para todos somos irmãos. agora peço humildemente fazer a oração que o Senhor nos ensinastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Muito obrigado, Nilce, obrigado a todos. Rob, mais uma vez, um abraço de todos nós para você, querido. Obrigado pela oportunidade. Vocês também. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.